Olá e aí o que é do zero strategy o que é do zero aí piadinho 5, 7, 9, 3 Maravilha Show de bola Já faz uma graninha Já faz uma graninha Boa O índice testou o MEI Testou o MEI Passou do top stop Quem vendeu Passou do top stop Passou do top Stop Quem vendeu A venda melhor é só aqui A venda melhor de confirmação é só aqui O dólar passando aí A gente vai com ele firme E o índice Desce com tudo Stopzinho do índice está barato aí também Stopzinho da venda Do índice está barato aí também Olha que maravilha o dólar Maravilha 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 Maravilhoso do dólar aí Maravilha 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 segurar esse dólar aqui até o meio aqui, até esse meio aqui pelo menos, tentar ultrapassar aqui e segurar ele até o meio, ver se ele vem, fazer um trade legal aí. Já deu o primeiro alvo do dólar, já deu o nosso alvo cravado no dólar, se ele passar a gente continua com ele aí, passou a gente continua com ele aí, tá pessoal, vai buscar o meio ali. Eu sei que dá dorzinho de barriga, dá medo, mas vai com medo mesmo, não tem jeito pessoal, é assim mesmo. É um puta de um trade, é o trade do dia aí, puta de um tradeão, trade do dia aí, tá. Vou fazer o parcialzão no meio ali. Então, eu vou fazer o parcialzão no meio ali. Segura pessoal, tradeão bonito, tradeão muito top aí, tradeão bonito, top, entrada do índice bonita, tá. Segura legal aí que a gente faz um trade topzera aí, tá. Um trade de abertura aí, um trade bem legal aí, que a gente mata o dia legal aí. Basta segurar um pouco as emoções, ter paciência, que o ganho vai vir. O ganho vem legal aí. Ele vai entrar dentro daquele ponto nosso, ele volta tudo aí, o índice, e vem dentro do ponto nosso. Tá? Tá claro? Pra vocês que estão entendendo o que eu tô falando, estão achando difícil o que eu tô falando. Como que tá? Beleza. Porque às vezes a gente vai falando assim, às vezes as pessoas ainda não entendem o que a gente tá falando, como a gente tá falando, né. Por isso que eu pergunto, porque tem muito iniciante, é uma operação só, tá pessoal? É uma operação só. Então, eu tô falando assim, às vezes as pessoas ainda não entendem o que eu tô falando. Já deu um parcel bonzinho no dólar, hein? Deu um parcel bem bom no dólar, hein? Deu um parcel bem bom no dólar, hein? Amém. Amém. Gravar aqui por rotina na abertura, o terzinho da abertura. Tenho 50 contratos e fiz um parcialzinho, tô aguardando ver se ele me dá mais alguma coisa aqui, tá protegido já. Ele tá com 6.450, tentando buscar ali um pouco mais, senão ele volta e me tira, tudo normalzinho, ele volta e me tira, tudo certo. Tá, já protegeu o ganho, a meta da conta é 5.000, se ele voltar, tira um pouco, não dá nada. A gente aguarda o próximo. Tem que ter paciência, já ganhou, já ganhou o trade, já fez a entrada legal no dólar. Às vezes se você esperar, você pega todo o alvo lá em cima, tá pessoal? Aí vocês pegando aí, esperando, vocês pegam todo o alvo, inclusive a mais do 25, vai lá no 39 lá, né? Entendeu? Ele vai acima aqui do... Esse ponto ele vai lá no 39 lá. Se ele passar aí, né? Se ele passar aí. E a gente aguarda aí. A gente aguarda o preço, vê se ele vai. Muito pacientemente. Já fez meta? Não, já fez meta, bota no bolso, acabou. Fez meta, põe no bolso e acabou, já era, tá pessoal? Não fica perdendo tempo não. Chega ali, ó, pum, acabou. Metinha. Só pra entender que eu tô gravando rotina, ó. 5 pau e 900, tá bom demais. Metinha é 5. Com 25 minutos de mercado. 27 minutos de mercado. Um trade só. Não deixa voltar, não deixa perder nada, né? No final dá tudo certo. Pouco entrar de novo, faz mais grana. Não deixa mais grana. Música 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 Obrigado.